Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso App Vida News. Dia 20 de fevereiro é o dia nacional de combate às drogas e ao alcoolismo. E qual a importância dessa data? Como lidar com esses problemas, hein? Tema do nosso programa de hoje. Infelizmente, o álcool e as drogas acabam sendo realidades difíceis na vida de muitas famílias. Isso porque podem causar dependência e, consequentemente, uma série de outros transtornos. Foi pensando nisso que foi criado o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, uma forma de alertar para a prevenção. E como agir quando a gente tem que enfrentar isso dentro de casa, hein? O psicólogo do sistema App Vida, Carol Costa, vai nos contar. Olá, é necessário falarmos do uso do álcool e das drogas, pois são substâncias extremamente devastadoras na vida do indivíduo, causando aí, muitas vezes, sequelas irreversíveis, trazendo aí dependência física, psicológica e levando o indivíduo à quase completa total destruição. Precisamos que as redes de apoio estejam aí integradas para que se leve o melhor tipo de tratamento para essas pessoas. A família é importantíssima na ajuda, os amigos, todo o círculo de amizades precisa ter aí um comum acordo no sentido de ajudar esse indivíduo. Evitar o primeiro contato ainda é o melhor remédio. Busque sempre a ajuda especializada, pois é uma doença progressiva e incurável. Por isso, a vigília é constante. Evite o primeiro contato. Continua sendo o melhor remédio, porém, busque a ajuda especializada, que um psicólogo, uma rede de apoio, uma equipe multidisciplinar vai te ajudar nesse momento tão difícil. Carol, muito obrigado pelas suas informações e por participar mais uma vez aqui do nosso App Vida News. Antes de encerrar, pessoal, aqueles recadinhos fundamentais, as medidas preventivas contra a Covid-19. Nós temos que manter o distanciamento social, o uso de máscaras, o uso do álcool em gel. Se você precisar de atendimento médico numa unidade de saúde, só vá acompanhado se for realmente necessário. E muita, muita atenção, gente, a campanha de vacinação aí na sua cidade. A vacina é a forma mais eficaz, mais segura da gente acabar de vez com essa pandemia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima edição do nosso App Vida News. Tchau, obrigado!